Diário Mais. Oferecimento. Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Muito boa tarde. Estamos chegando agora com o programa ao vivo, Diário Mais, feito sempre com muito carinho pra você, né? Agora, gente, preciso compartilhar com vocês, tá? Que frio é esse? Eu tô roxa aqui dos pés à cabeça, vocês não têm noção. E olha que o estúdio tá todo fechadinho, mas só de olhar lá fora aquele cinza, aquela neblinazinha que vai descendo, né? Eu não quis nem olhar o termômetro da reta. Eu falei, eu me recuso a olhar porque senão eu vou sentir mais frio ainda, né? Aí dói tudo. Dói as costas, o ombro assim fica tudo doído, o pescoço fica doído de ficar assim, ó, com frio. Não sei se vocês estão nessa vibe não, mas eu tô. Muito frio, a vontade de tomar café assim o tempo todo. Aquele café pelando, aquele chá pelando, que é pra esquentar um pouquinho, né? Bom também pra tomar um vinho, sabia? Finalzinho de semana chegando, com esse friozinho aí, um vinhozinho tinto, cai bem, uma comidinha gostosa, né? E falando em comidinha, hoje a gente tem comidinha, tá? Na verdade, ó, já tô com a boca cheia d'água aqui. O Ricardinho também lá na técnica deve tá com a boca cheia d'água, hein? Porque é um comidão, uma delícia, mas eu vou segurar, não vou contar pra vocês não, tá? Vou ficar aí com água na boca mais um pouquinho, porque eu já começo o programa de hoje conversando com uma pessoa muito especial, um empresário muito querido na cidade, que é o Fábio Boscarolo, lá do Boscarolo Restaurante. Já foi lá, não sabe o que tá perdendo. Corre lá, porque, ó, comida excepcional, tem pra todos os gostos. Enfim, você vai conhecer um pouquinho mais do restaurante Boscarolo nesse papo que eu vou bater com o meu amigo aqui, Fábio. Vamos lá? Posso ir? Então vamos lá, porque ele já está aqui. Fábio, muito prazer em te receber novamente no programa. Prazer meu, boa tarde, boa tarde. Bacana, vamos falar de um assunto aí bem gostoso, né, gente, que é comida. Quem é que não gosta de comer, né? Até quem tá de dieta também gosta de comer, é uma comida bem bacana, né? Mas, Fábio, fala um pouquinho, né, a gente tá numa época, pra Teresópolis, muito propícia, estamos entrando aí na alta temporada, já estamos na alta temporada para Teresópolis, né? O inverno, a gente recebe muitos turistas aí, o pessoal fica mais animado, quem gosta do frio, né? Como é que tá o ramo da gastronomia na cidade? O ramo da gastronomia, em geral, tá bom. Realmente, a cidade, não tendo muitas atrações, além dos restaurantes, o pessoal foca mais no almoço, na janta, então é um ramo bom ainda para a cidade. Nessa época de férias, o pessoal tá subindo mais, os cariocas tão enchendo a cidade, então os finais de semana realmente deram na levantada. Sabendo que na época não é 100%, o pessoal fala de crise e tudo, mas a gente até que tá se destacando nesse período, tá com um movimento muito bom, e os turistas realmente estão acompanhando bem. É, eu acho que a gastronomia, quando a gente fala aí de comida, né, de se alimentar, acredito que a crise não chegue tanto, né? Você tem que fazer alguns ajustes, de repente, né, algumas promoções, alguma coisa um pouquinho diferente, mas comer ninguém vai deixar de comer, né? Eu acho que normalmente o último ramo que foi afetado pela crise, normalmente costuma ser a comida, né? Realmente o pessoal gosta de se, além de comer, na saída, né? O pessoal sai, distrai, então, assim, também não é um custo tão alto, como, sei lá, trocar de carro, comprar um imóvel, então, acho que é um setor que pode até sentir bem menos que os outros, né, comparando os outros. E aí, o Boscaroa, você tá funcionando, assim, mais voltado pro turista, mais voltado pro morador, como é que tá o teu público aqui na cidade? É, normalmente, de segunda a sexta, principalmente, assim, não, nos dois, no caso, é mais morador da cidade, né? Sendo que aqui são dois públicos diferentes, aqui na base, até um público mais de prefeitura, o pessoal do fórum, o pessoal que, assim, precisa dessas estruturas e acaba sentando perto do restaurante, acaba avançando no restaurante, além dos moradores. Lá do alto, mais o Colégio de São Paulo, a faculdade, sabe? Essas estruturas que estão próximas, que mais ajudam, né, a gente no dia a dia. No final de semana, é quase exclusivamente turista, né? Então, a gente depende muito disso. Mas, nessa época de férias, realmente, melhorou bem em função disso. Mas, aqui na Varda também, aqui na Varda também, o turista, embora não seja um lugar, assim, muito frequentado do turista, aqui na Varda também dá uma levantada muito boa por causa do turista. Sábado, domingo, feriados. Agora, como tem dois restaurantes, né, e aí a gente tem um restaurante aqui na reta e o restaurante lá no alto, você já colocou que o público é um pouquinho diferente, né? O do alto, a faculdade de medicina deve ser, assim, super bombado, né? Porque o pessoal não tem tempo mesmo de cozinhar, não sabe cozinhar, né? Aqueles meninos lá, quando vão cozinhar alguma coisa, é sanduíche só e olhe lá, né? Então, é um público diferenciado do público aqui da reta, que tem muitos advogados agora, né? Com a abertura do fórum. É, exatamente, a abertura do fórum. É, o pessoal vai direto para ali também almoçar. O pessoal que trabalha aqui na Redondeza, enfim, alguns estudantes aqui também. Nesses dois restaurantes, o teu cardápio, ele é muito diferenciado? Não, até que não, assim, está bem padronizado, tanto em cima da variedade quanto do tempero. Até porque, de vez em quando, a gente troca ideias, faz reuniões, aí acabamos padronizando cada vez mais o cardápio. Já o pessoal daqui, os cozinheiros daqui já trabalharam no alto e o contrário. Isso já ajudou muito para padronizar o tempero. Então, está bem aparecido. Então, por exemplo, na quarta-feira é o dia do cantinho mineiro, na quinta-feira é o dia do cantinho árabe, já na sexta-feira é dos frutos do mar. Então, está bem padronizado nesse sentido. Aí você faz esses dias, tanto aqui na reta como lá no alto, tudo igual. Exatamente, tanto aqui quanto no alto, não muda nada. Vamos trocar aqui o microfone? Isso, só para ver se o áudio melhora. Isso, agora está. Então, na verdade, você faz um intercâmbio com os funcionários, que é para ficar tudo... Não, até que não. O pessoal que trabalha lá está lá, o pessoal que trabalha aqui está aqui. Mas já tivemos pessoal que trabalha atualmente, trabalha no alto, que trabalharam aqui embaixo. A Eliane mesmo, que é a nossa chefe do alto, já trabalhou aqui embaixo. A gente faz muitas reuniões, conversando a respeito de cardápio, de tempero. Então, isso ajuda, ajuda muito. E lá no alto, essa molecada, a gente fala molecada com carinho, tá, gente? Mas essa molecada, assim, estudante, principalmente de faculdade, eles têm alguma exigência, assim, mais específica? Eles preferem alguma coisa diferente? É, o pessoal lá do alto, principalmente da faculdade do São Paulo, é o mais focado na comida japonesa. Até que a gente inaugurou há três anos... Que febre, né? É, a gente inaugurou três anos atrás o nosso buffet de comida japonesa. Começamos com o sushi, agora já está com três lá no alto. E aqui embaixo também inauguramos um ano e meio atrás, também teve um sucesso, uma resposta muito boa. Sendo que lá no alto é mais, né? Devido à proximidade ao colégio de São Paulo, o pessoal da faculdade, eles são mais focados nessa comida mesmo. Você acha que... Eu fico, assim, impressionada, porque assim que deu esse boom de comida japonesa, e todo mundo teve que seguir essa linha, né? Todo mundo teve que... Tendência, né? É uma tendência, foi uma tendência muito forte, que eu, sinceramente, achei que fosse passar um ano, um ano e meio. Ah, essa febre vai passar. E não, ela tem... Pelo contrário. ...permanecido e, de certa forma, até crescido um pouquinho, porque a gente começa a ver umas coisas diferentes, né? Umas montagens diferentes, uns pratos diferentes. É, não, pelo contrário, ela chegou devagar e tudo, mas assim, parece que quanto mais tempo passa, quanto mais está pegando. O pessoal realmente não sei se... Parece ser uma moda, mas acho que não é moda, não. Não sei se o fato que seja uma comida saudável, peixe, essa propaganda toda de ômega 3, tudo, realmente é uma comida que cada vez está vendendo mais. Embora seja uma comida um pouquinho mais cara, né? É, porque a gente está falando do peixe, né? O peixe, ele é mais caro. Realmente, assim, o peixe em si é mais caro. Até o arroz mesmo, que é usado na comida japonesa, é bem mais caro que o arroz comum. Os temperos que são usados e tudo, é tudo na comida realmente mais cara, mas assim, vale a pena no sentido de mais saudável, mais leve. E o pessoal tem uma resposta ótima, ótima. É até difícil de encontrar, assim, profissionais capacitados também. Até que a gente começou com um, começamos a treinar os outros. Agora, que é depois de três anos, que formamos quatro sushi men. Demorou praticamente três anos para formar, um já estava formado. Então, realmente, é até difícil de encontrar profissionais capacitados também. Porque sendo uma comida bem, assim, é tudo cru, todo mundo sabe. Então, realmente necessita de uma manipulação da tempo bem preparada, um preparo muito específico. É uma comida bem difícil. Assim, eu que gosto de cozinhar, sou cozinheira aí, não sei fazer absolutamente nada de comida japonesa. Não consegui aprender. Está na hora de eu aprender a fazer comida japonesa. Eliane sabe fazer? Eliane, ainda não. Ainda não? A gente faz um curso junta. Vamos? A gente aprende junta. Porque, poxa, é uma comida realmente muito gostosa. Ela tem um tempero diferente. Tem esse apelo de realmente ser mais saudável, né? Não exagerando no shoyu, gente. Pode comer bastante. O shoyu aí dá uma arrebentada na gente em função do alto nível de sódio que ele tem, né? Mas o resto da comida, ela é completamente saudável. Não tem nada que diga. Ah, vai fazer mal. Enfim, tendo peixe fresco. Claro, se for bem preparada, com bons profissionais, e o material foi fresco e tudo, não tem problema nenhum. Você tem uma noção, assim, de... Provavelmente você busca o peixe uma vez por semana? Não, tem mais, né? Bem mais. Pelo menos três vezes por semana. Três vezes? Então tem saída... Tem, tem. Estou te falando. Bastante. Na saída, realmente, é uma saída muito boa. Sendo uma coisa que tem que ser de qualquer forma fresca, tem que ser comprada com uma frequência muito mínima, né? Então não pode passar muito tempo. Mas a saída é muito boa, então não dá tempo, realmente, de estragar o produto. Não dá tempo. Até como. E aí, Fábio, a gente está num periodozinho bem complicado aí, essa crise que vem alarmando aí, não só o país, né? Mas Teresópolis, acho que um grauzinho, um pouquinho mais complicadinho, né? A cidade está muito empobrecida, realmente. Já há alguns anos, né? Não é de agora, já há alguns anos, a gente vem se arrastando aí numa crise. E está todo mundo fazendo meio que uma ginástica para se manter no mercado, né? Em todos os setores. Eu não estou falando só de um setor, eu estou falando de todos os setores do nosso mercado aqui. Está todo mundo fazendo ginástica para se manter, né? Como é que está a tua ginástica? Acontece. A crise, não tem como negar que não tem crise. Claro que tem, está evidente, né? A cidade em si também não ajuda muito, né? Já há um tempo, como você falou, acabou de falar. Mas, assim, também não adianta a pessoa ficar parada, reclamando, vai passar. Passar, é claro que vai passar. É cíclico, não tem jeito. Mas não dá para esperar de braço cruzado, né? Exatamente. Se não se mexer. Então, até que a gente, graças a Deus, assim, não teve nem... Continuou o nosso movimento excelente, os nossos clientes são bem fiéis e tudo. Mas é claro que a gente sentiu um pouquinho também. Então, a gente trabalha muito em cima de propaganda, de televisão, assim, em cima dessas parcerias que a gente tem com vocês, com os canais. Trabalha muito na internet, através da nossa agência, que atualiza a nossa página do Facebook e tudo. Então, a gente, assim, combate isso com esse tipo de propaganda que é bem focada, assim, principalmente na internet e na TV. Mas, assim, a gente trabalhar também com promoções, a gente tem cartão fidelizado já há um bom tempo. Agora, o mês que vem, já vamos entrar com mais promoções diferenciadas. O negócio é não parar. A pessoa tem que se mexer, pesquisar, inventar realmente essas situações diferentes, porque é o que acontece. Restaurante tem muito. Acaba abrindo toda hora, um ou outro, não tem jeito. Isso faz parte. O fato de ter uma comida boa, um ambiente legal, tudo limpo, isso é uma obrigação nossa, de qualquer empresário, de qualquer restaurante. Ah, minha comida é boa. Tem que ser boa. Claro que tem um tempero melhor, outra coisa aí. Mas o ambiente também tem que estar limpo, obrigação nossa também. Então, se não tiver um diferencial em cima disso, uma promoção, uma alternativa, alguma coisa, um fator X que te leva a fazer alguma coisa diferente, acaba sendo... Mais um, né? Mais um, né? Tem que se diferenciar. A gente procura isso toda hora. Por exemplo, o nosso diferencial poderia ser a nossa comida japonesa. Muita gente tem comida japonesa no buffet, já a nossa diferenciada é de um buffet separado, tem um sushi man presente no salão, faz pedidos do cliente. Então, não é só servido no buffet. O cliente quer determinar as peças diferenciadas, sashimi, temaki, tataki, isso é tudo feito na hora. Então, não costuma ser uma comida só, está no buffet e acabou. Então, o cliente pode até fazer o próprio pedido à la carte, direto na hora, na balança, com o sushi man. Isso já é um diferencial. Mas, mesmo assim, a gente procura outro tipo de diferenciagem. No mês que vem, a gente vai entrar com várias promoções diferenciadas, até em cima da comida japonesa. Outras propostas que a gente está preparando, a partir do mês que vem, vai ter mais novidades. É isso, acho que tem que ser feito. Um trabalho que não é só porque a gente está na fase de crise, na época de crise, que é uma coisa que deveria ser feita periodicamente. Só que a pessoa, normalmente, acaba se sentando um pouquinho. Aí, chega na época dessa, nesse sentido, até bom. A pessoa acaba se tocando mais. Opa, estava tudo bem, mas agora precisa. Você acha que a crise pode ser uma ajuda para o empresário? Pode, no meu caso. Acho que, no caso geral, não ajuda a ser. Porque a pessoa acaba se ligando mais, se tocando mais. Opa, estava sentado, estava tudo ótimo. Sai da zona de conforto um pouquinho. Exatamente. Embora que a gente, falando, graças a Deus, a gente nem sentiu muito essa crise, não. Estamos bem. Mas, mesmo assim, nessa época é bom realmente se preparar melhor, oferecer cada vez para o cliente alguma coisa diferente. O cliente é realmente, o cliente tem que ter necessidade de ir no Boscaroupa, que é tendo uma determinada situação. É mais gente que tem que criar essa situação, né? É, tem que ter uma criatividade aí também bem grande, né? Exatamente. Para você bolar coisas diferentes que possam ser atrativas para você manter o teu público. Exatamente. Mas, o Tiago esteve aqui com a gente. Um beijo para vocês. Menino, parabéns pelo trabalho. Já vi a novidade. A gente ainda não pode contar aqui. O Fábio depois volta. É segredo ainda. Mas, eu já vi a novidade. Trabalham bem para a Xuxu, né? São ótimos. São ótimos. Tão uma parceria excelente com eles. São muitos profissionais. Trabalhamos muito bem juntos. Sempre chegam juntos. Isso já é um diferencial. Então, se apoiando uns profissionais igual eles, que acabam te auxiliando, te ajudando, dando ideias. Isso ajuda demais. Sem dúvida, né? Bom, gente. Nosso papo vai continuar aqui com o Fábio Boscarolo. Lá do restaurante Boscarolo, né? Eu preciso chamar um intervalinho comercial. É coisa rapidinha. E eu volto já já. Mais novidades aqui no restaurante Boscarolo. Não sai daí.